O plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei complementar 17 de 2022 que trata da promoção dos praças militares estaduais. Na prática, a proposta cria um plano de carreira para os praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. De autoria do Poder Executivo, a matéria teve tramitação rápida no Parlamento. No mesmo dia de votação em plenário, a proposta foi aprovada por uma reunião conjunta das Comissões de Constituição, Justiça, Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público. De acordo com o texto, serão criadas 178 novas vagas de subtenente da Polícia Militar, ativadas todas as 3.261 vagas para as graduações dos praças e criada mais uma promoção no quadro especial de praças para a graduação de segundo sargento, para quem tiver mais de 30 anos de tempo total de serviço ou ainda 5 anos ou mais na graduação de terceiro sargento. Em relação ao Corpo de Bombeiros Militares, o projeto cria 657 novas vagas, divididas entre as patentes de subtenente, primeiro, segundo e terceiro sargento, cabo e soldado. A proposta atende a reivindicação da categoria. Uma conquista histórica, aonde que todos meus irmãos de farda agora tem condições de ter uma progressão mais digna nas nossas careiras. Ficamos sentidos que muitos foram para a inatividade com aquela sensação que era merecedor da conquista que nós estivemos hoje. Mas nós vamos continuar na luta para ter mais vitórias para aqueles que estão na ativa, mas principalmente aqueles que fizeram muito por nós e pela sociedade catarinense. Foi construído um entendimento também entre a PRASC, as entidades dos policiais e o governo do estado. A Assembleia Legislativa, de maneira muito ágil, nas três comissões, debateram o assunto. E foi aprovado conforme o acordo entre a categoria de policiais e o governo do estado. E vai ser um reconhecimento para toda a categoria de praças, que é aquele policial que realmente está na rua, cuidando do cidadão catarinense. Agora terá um quadro de promoções que vai permitir com que eles possam avançar numa velocidade maior na sua carreira. Na mesma sessão ordinária, também entrou em votação o projeto de lei complementar 18 de 2022, que criava o Serviço Militar Estadual Temporário na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. Mas a proposta foi rejeitada por 19 votos a favor e 9 contrários, sendo que eram necessários pelo menos 21 votos favoráveis para aprovação.